Nós estamos muito felizes de apresentar as músicas, porém, porque as crianças há dois anos, há cinco anos, muito pequenos. Então, ainda estão aprendendo, porque vocês podem ajudar para que elas possam cantar bem. E as mães, meus pais, muito obrigada por ter vindo aqui, muito obrigada. E parabéns para a dona Eunice, que está apoiando esse projeto da igreja, queremos agradecer a todas as pessoas, muito obrigada. A primeira música é o Homezinho Torto, que as crianças aprenderam a ter coreografia, mas elas estão em um ambiente totalmente diferente, um pouquinho nervoso. Mas, se adiante, vai lá. Obrigada. A primeira música é o Homezinho Torto, que as crianças aprenderam a ter coreografia, mas elas estão em um ambiente diferente, um pouquinho nervoso. A primeira música é o Homezinho Torto, que as crianças aprenderam a ter coreografia, mas elas estão em um ambiente diferente, um pouquinho nervoso. Amém. 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 Muito obrigada. Abençoe e te guarde. O senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz Fala, Keiko Por isso dê a sua vida Inteiramente pra Jesus Por isso dê a sua vida Inteiramente pra Jesus Deu pra lembrar? Todo mundo lembrou? Vamos cantar? Fazendo um gestinho bem bonito Um, dois, três e... Dê a sua vida Inteiramente pra Jesus Ele é o caminho A verdade e a luz Param, param, param Se você não quer Não sabe o que vai perder Por isso dê a sua vida Por isso dê a sua vida Por isso dê a sua vida Inteiramente pra Jesus Parabéns por mim Obrigado, Meg Obrigado, pessoal E aí E aí Obrigado.